Um comerciante de Três Lagoas teve uma iniciativa de colocar dentro do próprio estabelecimento quadros feitos por alunos de uma escola pública aqui de Três Lagoas. O intuito é levar arte e cultura dentro do comércio da cidade. Na calçada desta cafeteria estão expostas verdadeiras obras de arte. Fruto de um trabalho escolar dos alunos do nono ano da Escola Estadual Fernando Correia, em Três Lagoas. O Diego estava indo ao cartório eleitoral quando parou para prestigiar a exposição. Aí eu vi esses quadros lindos e esse quadro aqui parece com o do Van Gogh, né? Então eu parei para se prestigiar. É muito lindo aqui a apresentação, a exposição que está sendo feita aqui. Ah, eu acho super interessante, né? Renova as posições das pessoas, de imaginar. E eu acho assim, né? Que a arte imita a vida e a vida se adequa à arte. Então quando a gente tem algo para demonstrar para as pessoas, aquilo que a gente faz, deixa o nosso espírito mais elevado, mais alegre, mais contente. São 40 quadros expostos na cafeteria. A ideia do proprietário Marcelo Penne partiu quando ele associou que café e artes dariam uma bela dupla. Isso sem falar que ele, além de comerciante, também é professor na mesma escola onde o trabalho foi desenvolvido. Eu trabalho de professor de apoio e eu comecei a ver o movimento do trabalho de artes da professora Jussara e comecei a me apaixonar pelos quadros. E eu, como eu tenho uma cafeteria, né? E é bem aconchegante e eu vejo que tem tudo a ver com a cultura, eu pedi autorização para expor os quadros na cafeteria e foi maravilhoso. Esse arranjo está gostoso demais. Eu acredito que até o incentivo à cultura, muitas vezes ela fica falho, né? E eu acredito que com essa ação a vida de algum deles vai mudar e de repente isso pode despertar em três lagoas e os outros comércios estarem fazendo a mesma coisa. A exposição tem atraído muito além de somente os clientes que frequentam a cafeteria. Os moradores que aproveitam para fazer uma caminhada em torno do quartel e até mesmo quem pedala por esta rua também são atraídos e param para prestigiar as obras. Com isso, a exposição vai ser prorrogada e ficará até o final do mês de outubro. Tanto sucesso tem repercutido nas redes sociais e no boca a boca. A professora de artes responsável pelo trabalho Jussara Soares confirma. Depois de uma pandemia que a gente veio passando, eles tiveram bastantes obstáculos, principalmente na educação. Aí o que eu procurei? Com a arte eu procurei fazer com que eles demonstrassem, com que eles colocassem para fora a beleza que tem a pintura. Hoje mesmo até eu conversei com eles, eles falaram, nossa professora, a gente não sabia o tanto que a gente é capaz. Então isso para mim foi maravilhoso, entendeu? De ver que eles acham que eles são capazes. E apesar da gente pensar às vezes, olhar uma obra e falar, não, eu não consigo. E eles viram que eles começaram, ao pouquinho eles conseguiram, né? Era para ser só mais um trabalho escolar. Mas o resultado das obras impressionou a turma e o desfecho surpreendeu mais ainda. A gente fez uma arte de natureza morta, inspirada em vários artistas, que a gente pegou uma parte de cada um e desenvolveu uma arte conceitual de vários, posso dizer, objetos em cima de uma mesa e uma parede escura. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo surpreso porque eu falei, nossa, tipo, um trabalho de escola, né? Até aparecer em algo tão importante, porque eu achei bem importante aparecer. Eu fiquei bem feliz mesmo. O primeiro eu fiz uma imagem de uma menina e de um cachorro e, tipo assim, inspirou muito por conta da minha cachorra que morreu e eu realmente gostava muito dela. É uma inspiração sobre o melhor amigo que a gente pode ter, que são os animais. Não precisa demonstrar palavras e nem nada, só o demonstramento de carinho e afeto que eles apresentam para a gente. E o segundo quadro eu inspirei muito na noite, por conta da parte que a noite é bem solitária, você sempre está sozinho, sempre se ergue sozinho, você sempre vai se, tipo assim, se auto-amar sozinho, porque não depende das pessoas ao seu redor. Ah, foi uma surpresa, porque eu imaginava que isso seria uma atividade meio normal, assim, que a gente ia pintar os quadros e você ia ficar guardado em algum canto da escola. E, enfim, achei bastante legal isso, que a professora colocou os quadros em exposição em algum lugar. Fim ter uma capivara com meus amigos, a gente fez no estilo do Picasso e de mais outros dois artistas. Quem por aqui passa prestigia, se encanta e até pergunta quanto custa para levar para casa. Bastante clientes, bastantes três lagoenses indo até a cafeteria para apreciar as artes e muitos querendo comprar os quadros dos meninos. Ah, ele tem um valor sentimental, assim, tipo, quando eu fiz ele, eu falei, caraca, eu que fiz, então, depende dos meus amigos. Venderia ou não? Não. Não. Não.